e aí pessoal do youtube tudo bem com vocês eu sou o welder vasco tutoriais e hoje eu vou ensinar como fazer captura do ecrã no pc sem nenhum aplicativo isso aí eu ensino um aplicativo então pessoal se você gostar do vídeo não se esqueça de deixar aquele like aí se inscrever no canal lá em baixo e e assistir mais vídeos do canal compartilhe essas redes sociais e isso aí mesmo meu whatsapp também está lá em baixo eu tenho um grupo de tutoriais android então pessoal então vamos para o tutorial bem pessoal para começar vocês têm que se devem clicar aqui no control e clicar no pinc screen com este lado aqui clicar control e pinc screen ao mesmo tempo isso que funciona em todos os pcs eu sempre ando testando aí eu vi que funciona em todos os pcs então vamos clicar em control e pinc screen ao mesmo tempo esse teclado aqui pinc screen esse aqui assim ao mesmo tempo daí você larga eles e vai vai num aplicativo que vem aqui no seu pc chamado pinc screen como eu percebo em inglês ele se chama pinc screen não sei se pintura aqui e eu não estou encontrando aqui então eu vou pesquisar aqui pinc screen aqui pinc screen não sei se você vai num aplicativo que vem aqui em cima aqui em cima onde está escrito past e clique aí e apareceu essa imagem essa imagem aqui então depois de aparecer essa imagem aqui você clica aqui no menos aqui embaixo tá vendo aqui é um pouco aqui você clica no menos para diminuir o zoom da imagem clica aqui e no seu pc pela primeira vez vai ter um espaço branco aqui então você vai diminuir ele tá vendo aqui na ponta aqui você vai diminuir daqui mesmo daqui vai diminuir afastar esse espaço branco aqui nos cantos de imagem afastar afastar eu vou tentar largar esse espaço branco para você ver tá vendo esse espaço branco que você deve eliminar ele então eu vou eliminar assim então depois de ter feito esse processo você vem aqui em cima aqui ainda está escrito aqui eu não tenho essa pastinha aqui para guardar aqui no save aqui daí você vai ter que digitar o nome do seu de sua captura de ecrã para ser melhor você achar aqui eu vou escolher aliás eu vou escrever pc tutoriais pc eu escrevi errado aí tutoriais aí aqui embaixo você vai escolher o formato da foto que você quer eu prefiro eu prefiro deixar isso aqui png melhor para mim e por último clica em save depois fecha o aplicativo paint vem aqui embaixo em start windows entra em meu computador aqui vai nos documentos aqui e encontramos uma imagem aqui pc tutoriais tem um megabyte você abre ele e essa imagem aqui bem pessoal eu vou parar por aqui se você gostou do vídeo não se esquecer de se inscrever no canal deixar aquele like e falou